Um dos personagens mais carismáticos da história dos canais Geração Gamer se chama Peter Garra. Talvez por esse nome você não vai saber, mas eu te adianto que o apelido dele era Pitbull Enraivado. O cara que conquistou tantos títulos ao longo de toda a série, mais de 100 episódios, desde Champions League, desde Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, tantos títulos nacionais e internacionais. Mas de toda essa galeria de troféus, faltou um deles, o mais importante deles. Pitbull disputou três Copas do Mundo, mas jamais conquistou o Hexa tão sonhado pelo Brasil e por ele também. E é pensando nisso que sim, senhoras e senhores. Eu perguntei lá no Instagram, vocês pediram muito aqui no YouTube e a galera venceu. Eu recuperei o save do Pitbull, o Pitzeira, Pitbull Enraivado. Tá aí na tela, olha o histórico da carreira. O cara surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo time do irmão dele, o goleiro Garra, Gabriel Garra. Ele passou pelo Santos, Borussia, ele passou pelo Milan, pelo Liverpool, pelo Real. Porque sim, senhoras e senhores, ele decidiu voltar a jogar, assim como tantos outros jogadores já fizeram isso. Caso aí como o Arjen Robben, o holandês, que tinha parado, ficou um tempão, depois voltou e jogou de novo. Mas já vou adiantando pra vocês que estamos aqui no pique do moleque doido. Seleção Brasileira vai estrear na Copa do Mundo e é aquele grupuzinho de 2030, irmão. Vou tirar força e resistência que eu acredito que ele não vai precisar, tomara que ele não se lesione. Vou deixar um pouquinho aqui em resistência pra tentar evitar isso. Mas agora na escalação da seleção, ele tá na posição original de centro-avante, 101 de overall. O bicho vai pegar, irmão. A gente vai arrepiar. Tem o William aí, renascido, regenerado. Tem um tal de David Barral, não sei quem é. Tem o Rodriguinho, também renascido. Tem um tal de Dominique, que deve ter vindo de base. Cara, muitos jogadores aqui nada a ver nessa seleção, né, velho? Tem o Thiago Silva ali, normal. E tem o Fernando Miguel. Caraca, olha o Banco do Brasil. Tem um tal de Cristiano, tem o Rodrigo, o Anthony, tem o Vini Jr., Vitor Roque. Todo mundo ali voando baixo. Vamos lá então, rapaziada. Tá nos moldes. A Copa de 2022 voltou pra ser aqui no Qatar, já que é um save, né? E ainda não foi criado a Copa de 2026. Agradecer a equipe do Pet Goggins. Os caras conseguiram fazer esse save funcionar, já que a gente usava ele em outro pet. Pra ver a capacidade do melhor pet já criado pro futebol. O mais atual, mais imersivo pra PES 2021. O único que não trava a sua Master League ou rumo ao estralato. Você joga até 90 anos, se tiver opção pra isso, irmão. Dá uma ligada aí no link da descrição. Atualmente, no momento que eu tô gravando, tem as opções pra 3 meses de atualizações gratuitas. Obviamente que o pet será seu pro resto da sua vida. Caso você não tenha o PES, também tem ele aqui na descrição. Tem Option File também, pra Playstation 4, Playstation 5. Tem PES 2021 pra Playstation 4. Tem muitas opções, desde Pet pra PES 2017, pra EA FC 24, pra PES 2013. E tem já no combo que vem com o jogo junto. Dá uma ligada, tudo é vendido na Hotmart. O maior site de vendas de infoprodutos da América Latina. E o Juizão já autorizou, rapaziada, que nostalgia poder jogar com o Pitbull, cara. Pelo amor de Deus, mano. Foi demais, cara. Aquela série foi incrível e a gente tá dando continuidade a ela. Vamos lá em busca desse título. Na teoria, essa aqui é a Copa de 2034, né, rapaziada. Pitbull já se apresenta, pede essa domina o cara. Vamos lá, enraivado. Dá o tapa de lado, é boa, a bola já pediu na área. Vamos bater de primeira, experimenta. Manda pro gol. Rodriguinho, Pit. Vai Pit, vai Pit. Limpou o lance, rolou pro William, pediu o William. Meu parceiro, só devolver que a gente encheu o pé com vontade. Time trocando o passe, Pitbull aparecendo aqui, tentando dar opção. Recebeu, já tocou, boa. Vai, time, trabalha, Pit, domina essa, solta, bomba. Que golaço. Vai Pitbull, enraivado. É gol do Brasil da... Da Celeste, irmão. Da Celeste, irmão. Respeite um homem. Ele ficou um tempo parado, pontuou. Decidiu voltar a jogar futebol e o talento, ele não morre. Vem um vídeo aí do Pelé com 50 anos jogando pela seleção brasileira. O cara é diferenciado. O Pitbull não é um Pelé, mas é um cara de um talento enorme. É o futebol brazuca, é o Pit. Zera. Bigodinho de cafajeste. Mais um lance, o Willian. Tocou para o Pit e dominou. Solta o foguete. Está doidinho para fazer mais. E aí a seleção de Mali tem mais uma chance para empatar o jogo. É o último lance da partida. A bola passou perto, hein. Mas está lá fim de jogo. Na volta dessa lenda ao futebol, ele conquista a primeira partida com gol e sendo eleito melhor em campo. Inglaterra bateu a Escócia também por 1x0. Segue todos os dois ali na frente. É aquele esquema, né, mano. Vamos dar uma mudança aí no penteado do Pit. Já focado aí na Copa do Mundo, né. O Pitbull está gostando, hein, rapaziada. Está balançando a cabeça. Vou tentar dar uma mudada aqui. Botar um pouquinho maior, de repente. Ah, sim. Ficou no estilo, hein, rapaziada. Fala aí, Pitbull. Curtiu, mano, o penteado? Ah, agora ele respondeu. Ele curtiu, mano. Pitbull está atualmente sem patrocínio de chuteiras. Aqui no Google, os pets são, mano, incríveis. Sem chuteiras personalizadas reais. Idênticas às dos dias de hoje. Olha essa aqui que o Krakenel está utilizando de momento. Mas vamos usar uma outra, né. Vamos copiar o Krakenel, não. Essa aqui é maneira, velho. Ah, eu vou com ela. Da Nike. Nike Penton. Bora lá, então, hein, rapaziada. Tem bola rolando. Segunda rodada da Copa do Mundo. Pitbull enraivado. O cara ali está no esqueminha. Está doidinho com chuteira nova para meter bola na rede. Já tem a primeira. Cara, eu quis experimentar de primeira, mas era para ele ter chutado de perna direita, né. Ele é canhoto, puxou para a esquerda. Tem escanteio para o Brasil. Aí tem bola levantada. Pitbull. Pitbull. Cabeceia fraco. Tem bola. Tem bola lá dentro, mano. Vini malvadeza, rapaziada. Acharam um lançamento para ele. Para mim, ele estava impedido, mas não estava não. Camisa 3 ali estava dando condição. Brasil mete 1x0. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Cruzamento. Bola sobrou. Vai Pitbull. Pitbull de carrinho. Pelo amor de Deus. Caraca, velho. Mano do céu. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Pitbull disparou, hein. Pede ela. Posição legal, irmão. Vai para cima. Ajeita ali. Solta o foguete de longe. Mike Grego. Quase dá rebote. Tem seleção brasileira. Tem pitzeira pedindo essa para soltar o foguete. Estou muito fominha, velho. O Krakenel toca mais a bola, né. Pitbull está querendo mais definir, porque, obviamente, o Krakenel é ponta direita. O Pitbull é centroavante. Centroavante vive de gol. Segue uma zero aí para o Brasil. Já estamos no segundo tempo. Nossa, o cara... Mano, o cara me atrapalhou, velho. O Brasil pega de novo. Nossa, o Vini tentou. Tem mais uma bola. Pitbull. Pitbull. Quem é fominha agora? É gol. Gol do Brasil. Gol de Rodriguinho. Só vai. Gol, Brasil! Olha aí, mano. Rodriguinho tocou. Aliás, camisa 12 tocou. A gente cruzou e deu uma assistência perfeita para o Rodriguinho. Brasil está bem. Sistema de defesa também. Aí vem o Marcelo. Pit passou. Vamos para dentro, Pit. Vamos para dentro. Tentou ajeitar ali. Cavar um pênalti. Nunca que vai marcar, né? Foi trombada. Pitbull pega o rebote. Vem com ele de novo. Ajeitou. Enche o pé no contrapé do goleiro. O Mbappé que faz isso muito, velho. Finalização do Mbappé direto. Ele tenta pegar o contrapé do goleiro. E o Pitbull agora foi nesse esquema. Só que o goleirão conseguiu voltar antes. Aí tem a cobrança. Vem fechada. Pitbull. Tentou no alto. O escocês se deu melhor. Pitbull pega o rebote. Ainda com ele. Camisa 9. Artileraço. Volta lá para o Marcelo. Pede de volta. Vai, Marcelo. Toma que é tu, irmão. Só manda ela para a área. Ô, Marcelo. Vamos lá, Vini. Pit. Limpa, Pit. Nossa. Que isso, velho. Falta nele. Juiz tentou da lei da vantagem. O Brasil está com a posse de bola. Aí o Pitzeira solta. Tô o pé de novo. Mas erramos agora. Ele mostra muito recurso, né, velho? Olha só. A gente passou entre dois marcadores da Escócia. O cara seguindo a carreira aí. Ele tem muito futuro pela frente. Percebe o Pit. Chamou. Tocou. Rodrigo devolve. Ah, caraca. O Rodriguinho tentou para o Rodrigo, mas erraram tudo. O Brasil vem buscar. Pit vem, né? Boa, Pit. Boa. Mano, os próprios jogadores do nosso time estão trombando. Compite. E essa agora. É na boa. É na moral. Ele não. Ele jamais vai perder. É gol de Pitbull. Enraivado. Só vai. Pitbull, rapaziada. Tem que deixar o dele. Botou lá dentro. E acaba o jogo. Seleção Brasileira classificada para o Mata. Mata já garantido com esse resultado. Agora, provavelmente, a gente encara a Inglaterra valendo a liderança. Lembrando que na última Copa a gente acabou ficando em segundo, né? Tenho quase certeza disso. E aí a gente pegou alguns adversários bem enjoadinhos. E é isso mesmo. Duelo contra a Inglaterra valendo a liderança. Jogamos por um empate. Vamos lá então, manos. Bola rolando. Debaixo de um sol rachando de um lado. Sombra do outro. Mas o Pitbull pegou rabo, ó. A gente vai jogar o lado de sol. E a Inglaterra vem ali no ataque. Olha só essa jogada. Tentando passar da marcação brasileira. Vai puxar o cruzamento. Ah, mano. Na primeira trave cabeceou ali facinho. Um a zero. Bom Brasil. Vini Júnior carrega. Pitbull pede. Vai para bater cruzado ou dominar essa. Preferiu o domínio. Aí. Tentou o drible. Para, véi. Pelo amor de Deus. Volta mais uma. Pitbull. Fintou bonito. Saiu catando o cavaco. Volta no camisa 9. O monstro Pitbull. Na cobrança ali vai ser levantado. Então vamos pedir ela rasteirinha aqui, ó. Para emendar de primeira. Pitbull pegou na veia. Brasil tem rebote. O Pit está sozinho de novo. Puxaram o cruzamento, véi. Se rolasse para a gente, a gente ia mandar mais uma. Mas já tem um lateral batido. Pitzão. Vamos para cima, Pit. Vamos para cima. Tentou o drible ali. O inglês é bom na marcação. Pitbull. Cara, eu tentei voltar o lance. Vai ter mais uma para o Brasa. Pitbull. Passou dominando. Tem o Ashley Young marcando. Ui. Vai aonde? Vai parar e marca a falta, mano. Corte secão. Pitbull vem buscar o jogo. Podemos ter mais uma chance. Vai Pitzeira. Mete o lançamento nas costas do Ashley Young. O Brasil tem posse. Vem cruzamento. Vem bola. Vem sobrando no pé do artilheiro. Foi toque de mão. Chama o VAR. Chama. Só chama o VAR. Checagem de lance aí. Lance polêmico, rapaziada. Ele tirou com o pé. Ah, mano. Não acredito, velho. Pegou no peito, velho. No ombro, ó. Na cara e no ombro. A jogada da Inglaterra vem para a ponta. Dominando. Tentando abrir espaço. Rolou para o meio. Vai carimbar para o gol. Alisson estava ali. Aí vamos, Willian. Vamos, Willian. Bola no pit. Preparou a canhotaça. Explode na trave. Incrível. Uma traulitada de Peter Garra. Ela não vai na rede. Segue o Brasil na pressão. Passamos os 40, hein. Aí tem bola. Pitbull. Está pedindo. Vamos lá, enraivador. Ameaça toca a tabela na boa. Puxa para a canhota aqui. É letal. Pitbull. Vai, Pitbull, enraivador. É gol do Brasil. Empatamos, mano. Empatamos. É tua, Pit. Só vai, moleque. Aí, rapaziada. A tabelinha puxou para a canhota. Um abraço, pai. Já tinha uma na trave. A Selenão perdoa esse resultado. Vai nos classificando aí na liderança do grupo 8. Só que a Inglaterra, ela não desiste. Não abaixa a cabeça. Já veio para o ataque para voltar. Fica na frente. Chute de longe. E o nosso goleirão foi buscar lá no cantinho. Pode ser um dos últimos lances. Ou talvez até o último. Pitbull já chutou 4 no gol. Acertou todas. Vem bola na área. Tirou a zaga do Brasil. Vai sobrar com a Inglaterra, hein, mano. Fecha ali o William. Hum, papai. Hum, papai. Do jeito que o Pit gosta. Do jeito que ele adora. Na velocidade máxima. Sai daí que ninguém chega nem perto. Chegou. Chegou, pegou. Mas o Pitbull seguiu no lance. Bem enraivador. Rolou para o meio. Aí eu não quis ser fominha. Eu não quis, mano. A gente meteu um gás ali no final do jogo para mostrar a velocidade que o Pit tem. Mas está de boa. A gente dá em primeiro. E agora vamos dar uma checada aí nos outros times, hein. Brasil, empate aqui. Liderança. Grupo 1, cara. França em primeiro. Catar em segundo. Eita, cara. Olha só. Vai no grupo 2, Espanha e Turquia passaram. No C, Austrália e Portugal. Grupo D, Dinamarca e Coreia. E no E, Irlanda e Uruguai. Bélgica está fora. Grupo F, Itália e Japão. Ralandinho dá adeus. Grupo G, Alemanha e Costa do Marfim. Mano, a gente ia pegar a Alemanha nas oitavas, velho. Olha, sente o drama. A Argentina está fora da Copa. A gente ia pegar a Alemanha. Agora vamos pegar, então, a Costa do Marfim. E esse é o chaveamento aí para o mata-mata. Se a gente passar, vamos pegar Itália ou Uruguai. A Inglaterra vai pegar a Alemanha e pode pegar nas quartas, Irlanda ou Japão. Na teoria, velho, a gente pega, assim, um time menos difícil, né, que a Alemanha, mas que é muito forte, seleção africana. Mas, por outro lado, também nas quartas de final, teremos certeza que o nosso adversário será mais difícil do que se a gente ficasse em segundo. Se é que a gente vai passar, né. Tamo junto sempre, rapaziada. Vamos aí, ó, podendo encarar novamente a Espanha nas semifinais. A Espanha que nos eliminou da última Copa. Na teoria, o Pitbull era para ter 31 anos, né. Mas vai que vai. Tamo junto sempre, manos. Deixa o likezão maroto se está curtindo. Querem a continuação aí para a gente buscar o Hexa. De repente, a gente tenta até fazer uma outra coisa lá no futuro também. Comenta aqui embaixo. Tamo junto, é nóis. E até mais. Esse é o Google's Patch, hein. O melhor patch já feito para a PES 2021. Dá um confere nas opções. Tem abaixo. Tem o patch, tem o PES. Também, caso você não tenha, eles são a parte no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem o Option Fire ou Legends. Tanto para PC, PS4, PS5. Tem, mano. Tem o que você imaginar, irmão. Tamo junto, é nóis. Valeu. Tchau. Tchau.